Passo a chamar o item de número 4, tendo em vista que os demais itens são de relatoria do diretor Julião Coelho, que ainda não se encontra no plenário. Item 4, processo 48.500, 35.09, 2007 e 84. Retificação do texto do anexo 2 da resolução normativa 455 de 2011, aprovada na 39ª reunião pública ordinária da diretoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação por parte do Operador Nacional do Sistema Elétrico da empresa de auditoria independente para a auditagem dos dados de entrada do programa mensal de operação e suas revisões e dos dados apurados e sistemas utilizados pelo Centro Nacional de Operação do Sistema Elétrico, com impacto no planejamento eletroenergético e na contabilização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O caso é simples, apesar de simples, vou fazer a leitura completa do voto para que todos tenham a total compreensão do que se trata. A resolução normativa 455 de 2011, que substituiu a 366 de 2009, foi aprovada pela diretoria durante a 39ª reunião realizada em 18 de 10 de 2011 e publicada no Diário Oficial no dia 31 de 10 de 2011. Após a publicação, a ANS identificou que o texto publicado no anexo 2 da resolução diferia do texto então vigente para a resolução 366 de 2009, especialmente com a omissão de alguns itens mínimos a serem auditados. Por meio de ofício de 6 de 12 de 2011, a SRG orientou a ANS a considerar nos processos de auditoria também aquelas informações que não foram incluídas quanto da publicação do anexo 2 da resolução 455, mesmo porque os anexos 1 e 2 da referida resolução elencam apenas um conjunto mínimo de informações que devem ser auditadas. É o relatório. Procuradoria. A presente manifestação é conjunta para os itens 1, 2, 3, 4 e 5. A procuradoria não se pronuncia quanto ao mérito em razão da ausência de questão jurídica. A fundamentação é desnecessária à leitura. No fundo, trata-se de um caso provado aqui pela diretoria da ANEL, que é dos requisitos para a auditoria lá no ANS. E quando da publicação da resolução, assim como quando da audiência pública, não foi publicado um dos anexos. Aqui trata apenas da inclusão desse anexo. Se não foi por falta da SGE, como não foi para a audiência pública, nós também não colocamos no anexo. Mas nada foi modificado nesse anexo 2, tampouco. Daí a não necessidade de ter o colocado em audiência pública. Ele não seria objeto de mudança. Portanto, é uma coisa bem simples. Passo para o dispositivo de voto. Diante do exposto, do que conta do processo 48.500.3509.2.7.84, voto por retificar o texto do anexo 2 da resolução 455-2011, com a inclusão dos itens listados no quadro 1, na tabela itens mínimos a serem auditados no PMO. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu por retificar o texto do anexo 2, a resolução 455-2011, com a inclusão dos itens listados no quadro 1, na tabela itens mínimos a serem auditados no PMO.